A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RAISE RUCA 101 Se tem ult. Carado Renan aqui, tomou 40 Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. O que é direito? Vamos, pronta! Spike no chão. Tem mais ou menos. Tem mais um aqui no outro. Gasta um mínimo aí. Eu sou um catador! Eu sou um catador! Eu sou um catador. Eu sou um catador. Eu sou um catador. Eu sou um catador. Spike plantado. Resta um inimigo. Estão localizando. Estão aqui. Vai correr o botão. Desceu do céu. Quer virar bem rápido? Um, três. Spike plantado. Fale. 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 Tchau. 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 Tem uma aqui. Tchau. 3 mil 3 mil Tem 90 no Harbour 90 no Harbour 90 no Harbour 90 no Harbour Peguei É melhor sair da frente 3 mil Spike plantada 12 Matei um Tem um aqui na minha boca Calma Calma Tem um inimigo Vamos ver Tem um inimigo Tem um Tem um inimigo Tem um inimigo Tem um inimigo Tem um inimigo Tem choque Localizando Alisson, vai jogar muito dela Puta de pariu Estou virando tudo Localizando Último jogador Cartão mínimo O que é que você é louco se ouvir? Vou parar de jogar Desarmar O que o solo carrega? Você está maluco? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite